Ele vai ler o decreto que ele vai assinar agora. Nossa, ele está bem grato. Decreto à intervenção federal no Distrito Federal, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que ele especifica. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere, o artigo 84, Cártub, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta, artigo 1º, fica decretada a intervenção federal no Distrito Federal, em janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o capo se limita à área de segurança pública, conforme o discurso no artigo 117-A, Cadê Anelis? No Distrito Federal, parágrafo 2º, o objetivo da intervenção é por termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por ato de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º, fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º, Carlos Garcia Capelli, fica nomeado para a intervenção federal. A ação de segurança pública é em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1º, o interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias na execução da intervenção. Parágrafo 2º, o interventor poderá requeritar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal acertos ao objeto e necessários à concepção do objetivo da intervenção. Parágrafo 3º, o interventor poderá requeritar a quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal os mesmos necessários para a concepção do objetivo da intervenção. Parágrafo 4º, a atribuição prevista no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. A extrema-derecha irrumpe no Congresso do Brasil. Extremistas, partidários da extrema-derecha, partidários de Bolsonaro, entram na sede da soberanía popular brasileira. E não é a primeira vez que vemos imágenes deste tipo, nos recordou o que vimos nos Estados Unidos com os partidários de Trump e há similitudes moi peligrosas. O primeiro é exigir que haia unha condena internacional sem paliativos. Há propostas da extrema-derecha que consideram que o poder ou o exerce neles ou não é legítimo. E, ademais, se calienta a cabeça da gente de forma continua. Até o ponto de que há tesis, incluso, conspiranoicas, que temos ido vendo também no Brasil, onde até a gente com teléfonos móviles alumbrando ao céu, pedindo que houve uma intervenção por parte da gente que viniera do espaço. Mas é que não é a primeira vez que assistimos, e não somente no Brasil ou Estados Unidos, a tesis conspiranoicas que vão na linha de considerar que o poder ou o exerce neles ou o poder não é legítimo. E lhes corresponde. E o que estamos vendo no Brasil é muito perigoso, porque é uma máis. Tesis de Bolsonaro, de Trump e de gente deste tipo. As imagens exigen uma condena, nos recordam a tesis conspiranoicas, a tesis totalitárias de creer que o poder únicamente lhes pertenece a eles e algo muito perigoso que exige uma condena sem paliativos e darnos conta de uma situação crispada, violenta, perigosa e que exige um chamamento internacional a o que é um sistema democrático, que é aceitar que na democracia, se um perde, toca exercer de forma responsável a oposição.